A gente tem um notebook, galeria, Corel i7 completo, eu vou mostrar a configuração para vocês. Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então dê uma olhadinha no vídeo, vamos lá? Aqui a gente tem o Windows 10, deixa eu regular o foco, Windows 10 Pro, o processador é um Intel Core i7-Q740, primeira geração, 1.73 com Turbo Boss, 8 GB de memória, DDR3, sistema 64 bits. Ele tem um HD de 750 com gravador de Blu-ray. Todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, além do idioma português tem mais três idiomas instalados para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwis da máquina, ele tem aqui a placa de vídeo AMD Mobile Radeon HD 5000, placa de 1 GB, está aqui o adesivo, 1 GB, a placa. Tem câmera embutida, funcionando tudo normal, microfone, tá? Aqui a bateria dele, também está funcionando normal, tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora eu vou estar mostrando na internet para vocês, então vamos lá. E agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. O aparelho está bem conservado, a parte interna dele, deixa eu aumentar o brilho, não tem nenhum detalhe, tudo testado, tudo funcionando. Está aqui a parte externa do aparelho, também está bem conservado, tem alguma marca de uso, mas risco aparente não tem, está até bem conservado. Aqui a gente tem entrada da fonte, gravador de DVD e gravador de Blu-ray, USB 2.0. Fone de ouvido, leitor de cartão de memória, chave do Wi-Fi, saída HDMI, saída VGA, entrada de cabo de rede, USB 2.0. Está aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato, se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha no meu canal e aproveita, se inscreve no canal, assim que eu publicar vídeos novos, você será avisado. Obrigado por enquanto e até a próxima.